Não te mando ver, não te mando ver Não te mando ver, não te mando ver Diz-se o Senhor a Josué, diz-se o Senhor a Josué Viver forte e corre a sua, não te mando ver Não te mando ver, não te mando ver Nem te espalhe, nem te espalhe Porque o Senhor deu, é contigo Por onde tem que cantar? Não te mando ver, não te mando ver Se é forte, se é forte, se é forte Se é forte e corre a sua, não te mando ver Não te mando ver, não te mando ver Nem te espalhe, nem te espalhe Porque o Senhor te odeio É contigo Por onde quer que andai Não te mando ver, não te mando ver 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 É contigo o coroa Que quero me amar